Nesses últimos tempos, com a alta dos alimentos, o café também pesou no bolso dos consumidores. Empresários que trabalham com a bebida fazem de tudo para não repassar os valores. Que o café é uma paixão nacional, isso não podemos negar. A bebida tradicional de todas as manhãs sofreu alta nos preços nos últimos 15 meses. A inflação de amargar afeta o bolso dos consumidores. Contudo, não abandonam o hábito de jeito nenhum. Não, todo dia eu tenho que tomar meu café. Se eu não tomar o café de manhã, para mim o dia não fica legal. Um cafezinho é sempre bom, né? E mesmo com a alta, a gente não pode deixar esse hábito, não. Pesa no bolso. Mas é bom. A gente não fica sem. Nos últimos 12 meses, o tão apreciado líquido de todas as manhãs acumula uma alta de 62,5%. O preço do café hoje chega a custar até R$ 2,50. No Brasil, quando sobe as coisas, você não precisa de ter motivo nenhum. Mas agora foi a guerra, né? A justificativa é a guerra. E o café foi puxando, 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 subindo, que chegou já num patamar bem pesado para nós. A vida nada fácil do empresário que precisa equilibrar o preço do óleo de soja, da margarina, do trigo. É uma corda bamba. Você tem que repassar. Nós seguramos, seguramos até o momento. Não aguentamos mais, corrigimos o café com um valor até um pouco expressivo. E já estamos precisando aumentar novamente. Porque não é só o café. O café tem a cadeia, é o açúcar, é a energia, é o pó de café, é a mão de obra, tudo isso pesa bastante. O preço do pó de café nas alturas não desanima o comerciante. Há mais de 50 anos no mercado, seu João tem clientes fiéis, consumidores dessa paixão nacional. Segundo ele, o preço vem acumulando alta gradativa há mais de um ano. O café era em torno, mais ou menos, há 15 meses atrás, a faixa de 15 a 17 reais o quilo. Hoje está na faixa de 35 reais o café mais em conta que a gente tem, né? E os cafés melhores na faixa de 40, 38, 45 reais e por aí afora. Cliente do mercado municipal, o Elson pesquisa o preço e como é fã do cafezinho, prefere o grão moído na hora. Ele não percebeu tanta diferença no valor do produto. Subiu um pouquinho, mas é porque a inflação subiu, então subiu um pouquinho. Mas como eu sempre compro no mesmo lugar, então o preço para mim acho que está mantendo, mas subindo pouca coisa. De certo, o investimento no desejo supera qualquer preço. Tomar um gole de café, mesmo com o custo elevado do pó, é inevitável pela tradição. O café é uma coisa que já faz parte da nossa rotina, já é uma coisa consolidada no dia a dia do brasileiro. E o café você tem, além de simplesmente um café, você tem quase que um ritual. A partir do momento que você começa a absorver e assimilar as notas aromáticas que o café proporciona, você consegue sentir o corpo do café, a acidez, a doçura dele. Você começa a ter um paladar mais crítico e cada vez procurar sempre um café melhor, um café de qualidade, que é o que realmente faz bem para a gente. O aumento no preço do pó de café afeta todos os setores da economia. Na feirinha livre, a variedade de frutas, legumes e verduras mantém a beleza e a qualidade de sempre. Mas o item desapareceu nas bancas. Olha o último saco de 250 gramas que seu Itamar guardou. Vale ouro. Eu vendo é legumes, né? Mas esse pó de café eu comprava para meu uso pessoal. Aí o pessoal, uns amigos meus, começou a achar e gostar. Então eu comecei a trazer e passar para eles e tal, mas não é como começa, entendeu? Quando chega, acaba rápido. Ah, é só chegar, a turma ali já tem. Já eu quero um quilo para um, meio quilo para um, meio quilo para um, meio quilo para um, quilo para outro. Não é assim, não. O preço de café está bruto, né? O café é caríssimo. Mas precisa, né? Infelizmente não pode ficar sem, né?